O Brasil não é só o verde, a verga, o Brasil também é, foi de posse pra mim. A de boa, que a torre o amor e o tomate, homem que confia tanto com o patão. Seu zé na peça de mãe, a grandeira se a cor. Bananeira acertou Mais um frutaião de dois Lampião que trocou Chamar das cubas Pra dançar quadrinha Pra subir na rua Com toda a família Encontramos Judas E arreglamos Judas E arreglamos Judas Pra balade Seu rei pra te pôr Já pode ser a ser bom E o órgão da se pôr A rocheira foi o gol Seu rei pra te pôr 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 Amém. Amém. Amém.